Como vocês sabem, eu já falei disso aqui no canal, o Bolsonaro no final do ano passado concedeu ou colocou a previsão no orçamento de um reajuste de um aumento de salário para servidores da segurança pública federal que são justamente aqueles que tem já os maiores salários, não só da segurança pública mas qualquer outra área da administração pública, os maiores salários, aliás é o dobro do que se ganha no funcionalismo municipal, ganha-se no federal, são os maiores salários do país não só para o setor público, mas comparando com a iniciativa privada você já tem uma defasagem o setor público paga muito mais do que a iniciativa privada em regra, é óbvio que você tem exceções mas a regra no Brasil é que o serviço público pague mais por funções equivalentes e dentro do funcionalismo público você tem as próprias distorções o estadual ganha mais do que o municipal e o federal ganha muito mais do que o municipal e o estadual muito bem, esse aumento concedido pelo Bolsonaro, ele quis agradar ali achando que ainda é deputado federal que ele pode jogar só para uma torcida, só para um segmento, só para uma corporação ele concedeu esse aumento e o que aconteceu? o óbvio, todas as outras categorias que não receberam aumento estão revoltadas e você tem serviços paralisando ou com ameaça de serem paralisados justamente por uma greve geral para que esse aumento do Bolsonaro seja linear ou seja, seja para todos os servidores públicos primeiro, o Bolsonaro ter dado um aumento para uma corporação já é um absurdo justamente para uma classe que já ganha bem, para uma classe que tem estabilidade e que enfim, sofreu muito menos com a pandemia do que qualquer ente da iniciativa privada a gente teve uma quebradeira generalizada de pequenos e micro empresários que aliás, o Bolsonaro vetou a renegociação de dívidas para esses pequenos e para esses médios empresários e aí no meio do momento de crise você vai dar aumento justamente para quem justamente para quem já recebe mais do que toda aquela população que está pagando essa conta e que está sofrendo muito bem, mas vamos falar sobre o tema em geral, o aumento linear em geral e as consequências disso, que isso pode acarretar e que já, o que já está acontecendo o caos que já está sendo instalado no nosso país em razão disso, mas não sem antes claro, claro, você fazer aquele corporativismo militarista ali no botão de se inscrever no canal no sininho para receber as notificações, compartilhar esse vídeo com seus coleguinhas e lembrar também, o manual de debate político já está à venda aí, o link está na descrição ou se você quiser comprar numa livraria próxima de você, tem na livraria Leitura, tem na livraria Cultura tem na Martins Fontes, na Amazon também, se você quer comprar com Kindle também, você encontra lá enfim, Submarinho, está em várias lojas muito bem, primeiro, o populismo, a demagogia de você no ano eleitoral conceder aumento de salário para a corporação que representa o núcleo duro de apoio ao Bolsonaro apesar do Bolsonaro já ter perdido muito apoio nas forças de segurança pública porque, basicamente, você não teve nenhum tipo de política estruturante para as forças de segurança as forças de segurança terminam o governo Bolsonaro da mesma maneira que começaram você não teve uma discussão séria, por exemplo, de um assunto fundamental que é o ciclo completo de polícia, que é você, de fato, empoderar o policial e a gente acabar com esse absurdo desse sistema cartorial de inquérito policial que é um monte de papel que não serve para nada a maior parte das investigações simplesmente não acontece os crimes solucionados são crimes passionais, são crimes que você pega em flagrante mas pouquíssimas investigações, de fato, dão resultado porque o processo de investigação é lento, é burocrático, é monopolista na mão da figura do delegado e os agentes, muitas vezes, têm um papel secundário quando, muitas vezes, são eles que estão em contato com a cena do crime mas eles não podem fazer coletar o depoimento de testemunha não podem pegar uma imagem de câmera tudo eles vão depender do delegado para pedir para que eles façam a diligência para depois retomar para o delegado enfim, é um modelo absolutamente inviável então, a gente não tem mais, nenhum porcento a mais de crimes solucionados em nenhuma das esferas, em nenhum dos crimes nem em assalto, nem em homicídio que é o mais grave de todos, homicídio você tem, salvo engano, só 8% no Brasil inteiro dos crimes de homicídio são solucionados e isso a gente está falando, na maior parte deles flagrante ou crime passional o que todo mundo sabe que cometeu é o marido contra a mulher, o vizinho contra a vizinha não é, de fato, o cara que comete o homicídio profissionalmente esse cara, em regra, fica solto porque é um crime mais complexo e que demanda mais investigação e a investigação no Brasil é infernal é burocrática e isso não avança muito bem dito isso, ainda assim ele tentou jogar para recuperar um pouco da sua popularidade com essa classe classe da segurança pública federal que já é a que mais recebe em relação aos agentes de segurança pública estaduais e os estaduais são os que fazem a do dia a dia é a polícia militar, principalmente que conduz ali a segurança pública do dia a dia muito bem, que é uma polícia estadual o que está acontecendo agora? quando você dá aumento para uma classe você não dá aumento para as outras e as outras estão nas mesmas condições obviamente você vai ter uma revolta qualquer pessoa que conheça Brasília minimamente e o Bolsonaro tem 30 anos de Brasília deveria saber disso sabe que quando você atende o interesse de uma corporação todas as outras vão fazer pressão para ter o mesmo atendimento uma corporação semelhante a outra e é isso que está acontecendo a gente está tendo uma greve geral de servidores da Receita puxei até uma notícia aqui você tem 700 caminhões de grãos e de carnes parados na fronteira com a Venezuela porque muitos servidores da Receita estão se recusando a trabalhar o conselho, o CARF que é justamente o tribunal administrativo quando você quer discutir com a administração pública você está dizendo que eu receita você diz que eu devo esse imposto eu acho que eu não devo vamos discutir isso aqui onde se discute isso justamente são os tribunais administrativos os tribunais de recursos fiscais também absolutamente parados com contencioso de mais de 1 trilhão de reais ou seja, mais de 1 trilhão de tributos que está de uma discussão com potencial de movimentar 1 trilhão de reais que está paralisada e vai continuar paralisada porque praticamente todos acho que é mais de 70% dos servidores da Receita que tem um cargo de confiança ou seja, o cara é um servidor público ele prestou concurso, tem estabilidade mas ele ganhou um cargo de confiança ou seja, ele acumula ele ganha um salário do servidor e mais um bônus por aquela função de confiança uma vez que o sujeito abre mão daquela função de confiança ele continua sendo servidor mas se ninguém mais ocupa aquela função de confiança aquele serviço fica parado é o que está acontecendo com os CARFs os servidores do Banco Central estão ameaçando fazer a mesma coisa e outros servidores também de saúde, da educação também estão ameaçando fazer primeiro assim é um absurdo que você tenha qualquer corporação pressionando por aumento de salário no momento de crise que a gente está vivendo e o discurso mais comum é o seguinte ah, mas a gente está há tantos anos sem ter o nosso salário corrigido pela inflação peraí, desde quando ter salário corrigido pela inflação? é direito por que quando a população inteira está perdendo poder de compra corporações públicas não perdem junto? isso aí não existe ah, não, você merece o reajuste porque teve inflação? não, peraí reajuste é merecido quando você tem aumento de produtividade reajustar por inflação não é direito de ninguém na iniciativa privada muito menos a maior parte dos trabalhadores na iniciativa privada não tem seu salário reajustado pela inflação muito menos tem um salário mínimo porque a maior parte boa parte se não a maior parte boa parte está no mercado informal ou seja você tem reajuste nenhum nem quando o salário mínimo aumenta o salário dessas pessoas aumenta porque elas estão no mercado informal recebem 300, 400 reais por mês que é o caso de 50% do Brasil e é esse 50% do Brasil que está ganhando 300, 400 reais que sempre paga a conta quando essas poderosas corporações públicas que tem o poder de lobby em Brasília tem tempo e tem dinheiro para ficar o dia inteiro lá na Câmara dos Deputados coisa que o trabalhador comum que está lá acordando cedo dormindo tarde não tem recebendo pouco não tem ele acaba justamente ficando em desvantagem porque não existe um lobby não existe um sindicato do interesse público não existe um sindicato do trabalhador informal não existe um sindicato dos pequenos micro empresários você tem associações e etc mas com poder de lobby muito menor do que as corporações públicas então justamente o que está acontecendo é isso agora Bolsonaro puxou um efeito em cascata esse efeito em cascata se o Bolsonaro não voltar atrás na decisão de dar aumento para os servidores de segurança ele vai ter que dar para todos os outros e aí meus amigos que vai estourar o nosso país de vez porque a gente está falando não é aumento é sempre bom ressaltar isso muitos economistas liberais brasileiros o Marcos Mendes o Marcos Lisboa o Ricardo Paes de Barros vários deles nos lembram que você momentaneamente a gente teve um aumento de arrecadação por quê? porque a inflação está alta se o preço está maior a porcentagem de tributo daquele preço é maior se os preços estão aumentando os impostos estão aumentando junto proporcionalmente a porcentagem que é fixada de tributação nesses produtos logo o governo tem mais caixa só que o que acontece esse caixa ele é o que a gente chama de estoque é uma coisa que você tem mas que você queima não é um dinheiro recorrente esse aumento de arrecadação vem por causa da inflação mas a inflação não vai continuar nesse mesmo patamar para sempre pelo menos a gente espera que a inflação não continue nesse mesmo patamar para sempre isso significa o quê? quando a inflação recuar quando ela for para 6% para 5% com que dinheiro com que arrecadação esse aumento obrigatório e recorrente de despesa vai ser pago pois é é mais uma vez o país afundando a gente deixando de investir em quem realmente precisa no serviço público na ponta na base para aumentar salário do funcionário público federal que já é quem mais recebe então é um absurdo é um descaso é uma bizarrice primeiro do próprio Bolsonaro o oportunismo de aumentar salário no ano eleitoral e depois das corporações públicas que agora ficam fazendo chantagem para ter um aumento linear então já começa o sujeito concedendo privilégio para um e aí agora todo mundo quer ter o mesmo privilégio ninguém tinha que ter nem força de segurança pública federal nem nenhum outro servidor porque a gente está num momento de crise não existe dinheiro não dá para a gente cobrar mais imposto de quem já está tudo lascado na iniciativa privada para pagar aumento de salário meu amigo não tem ninguém ter aumento de salário aliás boa parte da população está desempregada se você acha que está numa desvantagem no serviço público federal então meu amigo se demite vai para a iniciativa privada vamos ver como é gostoso pagar a conta e não ter nenhum tipo de privilégio garantido pela lei de privilégio garantido pelo poder estatal como é você estar lá trabalhando dia informal trabalhando entregando, vendendo bala no trem vendendo bala na rua muitas vezes tendo sua mercadoria apreendida e com uma renda de 300, 400 reais por mês aí sim vocês vão ver qual que é o Brasil real qual que é o Brasil profundo que é desse Brasil e essas corporações tiram dinheiro dialogues bem B e e e e Obrigado.